Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 1º de dezembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Saudações a você, querido Leão! Neste dia, as cartas revelam uma energia que conduz a autorreflexão e a conexão com o seu eu superior. É destacada a importância de reconhecer e honrar suas necessidades pessoais, indicando que ao priorizar seu espírito, você será capaz de superar os desafios com graça. A ênfase é colocada na elevação do seu estado vibracional, sugerindo atividades como exercícios e dança para mudar o foco da falta para abundância. A chave é focar no presente e não permitir que a insatisfação energética o desconecte da realidade atual. As cartas apontam para um desafio atual que leva a celebrações futuras. Este período incentiva você a aprender, crescer e possivelmente colaborar com outras pessoas. A resistência que você pode sentir em relação a certas situações pode ser um sinal para explorar lições valiosas. A mensagem angélica destaca o poder da aceitação e do amor incondicional. Ao ver a si mesmo e aos outros através dos olhos dos anjos, você pode inspirar e elevar todos ao seu potencial máximo. Concentre-se no amor incondicional para abrir seu coração e tomar decisões que beneficiem seu bem-estar. Considere começar o dia com uma xícara de chá calmante ou uma sessão de meditação, doce leão, enquanto a lua de câncer e Kiron se enfrentam. A vibração anima esta tarde quando Luna se alinha com Urano, embora possa ser necessária alguma persuasão para tirá-lo da concha, especialmente se você estiver focado em ambições profissionais. Tente não analisar demais as conversas que já ocorreram quando os nodos do destino ficaram agitados esta noite, apoiando-se em práticas que oferecem paz. Boas vibrações fluem mais tarde esta noite, quando Netuno é ativado, oferecendo uma chance de liberar qualquer energia pesada que tenha permanecido. Você tem se sentido inquieto e infeliz nos últimos dias e hoje está pronto para abordar o problema de forma mais proativa. Você precisa se aprofundar para entender exatamente onde está o problema e hoje é o melhor dia para iniciar o processo. O dia também é favorável para planejar alguns projetos que você vem ignorando há muito tempo. Você tem uma mensagem para compartilhar hoje, Léo, e a última coisa que precisa fazer é diluí-la para torná-la mais palatável para os outros. Com a expressiva lua de câncer iluminando sua 12ª casa de tecnologia e networking, você se conectará com seu público perfeito sendo autêntico. Como o Mercúrio se opõe à lua durante parte do dia, você pode ter que procurar novas conexões e grupos sociais, ou contratar um profissional, para alcançar um mercado mais amplo, mas quando o fizer, isso se pagará mais do que sozinho. Seus objetivos práticos têm mais poder hoje, querido Léo. Os esforços de autoaperfeiçoamento podem ser um foco ativo e positivo, assim como as atividades relacionadas ao lar e à família. Os assuntos familiares parecem estar se fortalecendo e você pode sentir mais dedicação para resolver as coisas. Se você está se sentindo descontente em nível social, entretanto, é provável que sinta isso com mais intensidade hoje cedo. Ainda assim, não conhecer o seu coração hoje pode tentá-lo a evitar a verdade nos seus relacionamentos. Provavelmente é melhor admitir a incerteza e seguir em frente por enquanto. Caso contrário, você pode acabar apenas girando. Pode haver desejos não expressos ou uma sensação de que você deseja algo, mas não consegue identificar o que é tente não permitir que distrações como essas o desanimem. Em vez disso, procure reservar mais tempo para entrar em contato com suas necessidades. É um momento melhor para manter as coisas como estão do que seguir em frente. Provavelmente não valerá a pena agitar se a confiança estiver diminuindo ou se você não tiver todas as ferramentas necessárias para gerenciar uma situação. Isso é temporário e pode ajudá-lo a se reorientar. Lembre-se de que conectar-se com o seu eu superior, elevar sua vibração e aceitação incondicional são as chaves para superar desafios e abrir caminho para celebrações futuras. As de copas, representa emoções profundas, novos começos no amor e uma conexão emocional mais forte. O diabo, sugere tentações, possivelmente relacionadas ao desejo de controle ou luxúria. O quatro de espadas, indica a necessidade de descanso e reflexão, possivelmente após enfrentar desafios. O rei de ouros, representa energia pragmática, estabilidade financeira e sucesso material. Interpretação. As de copas, esse início promete emoções profundas e uma conexão renovada nos seus relacionamentos. Pode indicar um dia favorável para expressar seus sentimentos ou para receber sinais de carinho de alguém próximo. O diabo, embora o as de copas traga energias positivas, a presença do diabo sugere a possibilidade de tentações ou desejos que possam desviar sua atenção. É importante estar atento a possíveis influências negativas e manter o equilíbrio emocional. Quatro de espadas. Esta carta aconselha reservar um tempo para descansar e refletir. Pode ser um dia em que você precise liberar tensões emocionais ou situações estressantes. A introspecção ajudará a enfrentar os desafios com maior clareza. Rei de ouros. A presença do rei de ouros indica que a estabilidade financeira e o sucesso material estão a seu favor. Pode ser um bom momento para tomar decisões pragmáticas relacionadas às suas finanças ou projetos de trabalho. Hoje é apresentado como um dia emocionalmente significativo, com oportunidades para fortalecer laços emocionais. No entanto, é essencial estar atento a possíveis distrações ou tentações que possam surgir. Reserve um tempo para descansar e refletir, principalmente se estiver enfrentando desafios. No campo financeiro, a estabilidade e o sucesso estão ao seu alcance se você tomar decisões pragmáticas. Mantenha o equilíbrio emocional e aproveite os novos começos que o dia tem a oferecer. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 1º de dezembro são 13, 46, 21, 51 27, 19 Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte É hora de abandonar velhas tendências, Léo. Você terá que trabalhar suas emoções se quiser fazer uma mudança em sua carreira quando a lua do domicílio em câncer cestil urano retrógrada em touro. O cestil irá encorajá-lo a ser emocionalmente autoconsciente. Você pode descobrir que seus pensamentos e sentimentos ocultos podem influenciar drasticamente sua carreira. Depois de aceitar isso, pode ser mais fácil entender como você pode alterar sua carreira sem deixar que suas emoções a governem. Pode haver alguma contemplação em relação aos planos financeiros atuais e a forma como eles não serão planejados. Mas esta energia lunar incentiva você a pensar fora da caixa e a permanecer positivo. Só porque algo não saiu como planejado, não significa que não funcionará. Às vezes o caminho que queremos seguir não está disponível para nós, é quando buscamos um caminho diferente. O destino é o mesmo, mas a rota é diferente. Quanto mais nos lembramos disso, mais avançamos com maior facilidade e clareza. Amor diário Desde maio, você tem estrelas excepcionais no que diz respeito à sua carreira, Léo. Isso provavelmente o impediu de se concentrar em sua vida pessoal ou romântica. Isso ocorre porque o poderoso Júpiter, o planeta da expansão e das bênçãos, orbitou nos céus de sua décima casa solar de conquistas. Porém, nos últimos meses, você pode até ter notado um ritmo mais lento devido à fase retrógrada de Júpiter. Embora isso possa ter causado uma paralisação significativa em questões profissionais importantes, na verdade está lhe dando mais tempo para passar com seu amor. Se você é solteiro, pode voltar lá! Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento? É importante que você tenha isso como base para sua conexão. A Lua está em câncer e na sua décima segunda casa está pedindo que você reflita sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental e emocional com seu amante. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e praticá-las juntos. No trabalho Você está com um humor despreocupado e extravagante hoje. Você fará de tudo para desfrutar de um dia de diversão e festa e impressionar as pessoas ao seu redor. Você não se preocupará com a origem do seu dinheiro e isso provavelmente terá um impacto negativo em suas finanças. Porém, apesar do seu descuido, sua saúde financeira permanecerá sólida. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A Lua está em câncer e na sua décima segunda casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho. Se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde Sua dieta requer atenção imediata. Você tem comido demais de forma consistente e seguido uma dieta altamente prejudicial à saúde. Isso está afetando sua saúde sem que você perceba. Além disso, sua dieta de junk food é a causa raiz do estresse que vem se acumulando em sua mente e corpo. A menos que você modifique sua dieta, essas técnicas de relaxamento não serão eficazes. Este é um ótimo dia para experimentar coisas novas, aprender novos conceitos, estudar e pesquisar. Você se sente atraído por atividades que o desafiam mentalmente, então não se intimide com trabalhos cognitivamente desafiadores, Leo. Limpe ainda mais sua mente com atividades como yoga ou meditação. Água marinha é uma pedra que purifica o espírito e remove a negatividade do seu campo energético. Trabalhar com esta pedra também melhora ainda mais as habilidades cognitivas. No café da manhã, experimente preparar um smoothie ou um shake de proteína. Hoje é melhor começar o dia com algo leve e farto, e essas bebidas vão te dar muita energia. Família e amigos Você pode se sentir atraído por alguém de uma formação cultural diferente ou até mesmo de um país diferente. Você pode se sentir apaixonado e emocionalmente carregado por essa pessoa. Outros acontecimentos tenderão a desaparecer quando você estiver com essa pessoa. E este encontro pode até ganhar forma se o Todo-Poderoso quiser. Ninguém poderia recusar você em um dia como este, mas por que eles iriam querer? Desde que a embelezadora Vênus entrou em sua quinta casa do romance, você foi considerado Deus ou Deusa do amor cósmico, e agora ela está se alinhando com a lua intuitiva em seu signo para o trígono duas vezes por mês. Quando estes dois planetas se unem, misturam toda a sua paixão e intensidade numa faísca que pode transformar-se num fogo magnífico se tiver oportunidade. Se há alguém em quem você está de olho, este seria o dia perfeito para revelar seus sentimentos, apenas tente não ser muito intenso, pois a lua emocional às vezes pode fazer isso. Compatibilidade No trabalho peixes Apaixonado touro Com sorte Ares Sua cor da sorte hoje Azul claro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!